Música No núcleo do Curimbó, um ritmo introtimista Um tecno-carimbó, contexto neoconcretista Água que move nó, antena que nem artista Pound e Coupijó com o mesmo ponto de vista Na época que meu pai tinha uma aparelhagem de som Isso logicamente faz muitos anos, 66, 63, 60 Eu curtia um pouco, tinha curiosidade sobre a questão da música Que ele não levava para os bailes Os discos que ficavam guardados no quarto E foi através desses discos que eu comecei a ouvi-los em casa E descobri uma música que não era a música que era tocada nos bailes Uma música que, para mim, foi o grande marco de desejo De me envolver realmente com a música Ali eu ouvi, sei lá, Tito Mardi, Maísa, Dolores Uma série de artistas dessa natureza, dessa qualidade Que me despertaram para uma música que não era a que estava tocando Nas noites, nos bailes que aparelhagem tocava Dali eu comecei a me apaixonar pela música Na época que eu comecei realmente objetivamente a fazer música Eu também estava fazendo teatro Eu comecei a fazer teatro com o Cláudio Barrada, com o Geraldo Salles Sou um dos fundadores do grupo Experiência da época 70, 71, 69, por aí Essa coisa do palco começou a ter uma outra Uma outra, digamos, uma outra mágica para mim Quer dizer, saber conviver com o público através do teatro Foi uma soma interessante E quando eu cheguei no Rio, que foi que eu fui para o Rio em 1968 Por uma questão mesmo de mostrar meu trabalho Eu fui obrigado a cantar minha obra, a cantar minhas músicas E mais ainda, comecei depois de um bom tempo Já em 78, 80 mais ou menos Também por causa de uma sobrevivência profissional no Rio de Janeiro E eu comecei a me escrever em festivais de São Paulo, do Rio, de Minas, Rio Grande do Sul E evidentemente eu tinha que cantar as músicas que eu escrevia E isso acabou me trazendo também um pouco dessa coisa do canto Só que tinha uma diferença Uma coisa que eu hoje percebo claramente, já há algum tempo É que eu não sou um cantor Eu sou um intérprete É diferente de um cantor O cantor é o cara que tem aquela voz, etc Eu não tenho aquela voz Mas eu tenho uma força de expressão quando eu canto alguma coisa Até porque quando eu canto eu quero sempre dizer alguma coisa para as pessoas E isso foi o que o teatro me deu O teatro me deu a palavra para eu trabalhar a palavra E usá-la da forma que a melodia me proporcionava para poder cantá-la Eu cantar uma coisa que eu tenho paixão, sendo intérprete, me parece que fica muito mais verdadeiro Essa soma fica mais verdadeira Durante muito tempo eu fiz vários turnês na Europa Principalmente na França e na Alemanha E era muito engraçado Na França saíram as coisas dos ritmos, dos tambores Que é genial, que eu amo também fazer Mas eu chegava na Alemanha e eu tinha que cantar o tambata jai Eu tinha que cantar o Tempo e Destino Era outra história Um público diferente, sintonias diferentes E eu acho que isso também é o que faz um artista Eu conheço o Vital desde... Dessa época, desde 67, 68 Antes de eu ir para o Rio de Janeiro, era 65 Quando eu conheci o Vital morando próximo da minha rua Quando ele se mudou, quando ele mudou-se para lá E ele conhecia essa música chamada O Sonhador Que foi a minha primeira canção Quando a gente começou a compor juntos Criar coisas juntos e tal E ele há pouco tempo me falou isso Que na letra tinha uma coisa Dizia o Sonho com as estrelas Um dia, que um dia serei um cantador Alguma coisa assim A letra que ele dizia aqui Dizia que eu não lembro realmente E ele lembrou disso Nessa gravação devida ele lembrou E falou isso Pô, isso é engraçado Essa é a primeira música que tu fizeste Falava de um sonho de ser um cantador E hoje tu és um cantador Há 40 anos atrás Ou mais Quando eu cheguei em 68 do Rio Eu acabei começando a mostrar as canções Que eu estava compondo no Rio De influência do Tom, do Johnny Alfa, de todo mundo Quer dizer, e eu escondia e guardava essas músicas Que eu já estava fazendo para a Amazônia Que eram músicas saudosas Porque como eu não podia encontrar meus amigos Ou rever minha cidade De uma forma que eu gostaria de rever Eu participei de um grupo de dança no Rio de Janeiro De uma coreógrafa alemã, a Geri Maretzke Já falecida Uma pessoa muito querida da minha vida no Rio E que ouvia essas músicas que eu fazia para Belém E ela dizia Pô, você tem que cantar isso E eu dizia Pô, mas eu tenho vergonha de mostrar isso E sempre tinha um sarau na casa da Geri Que ela morava na Urca Com grandes nomes Na NKM, Milton, Art Black Artistas americanos que vinham fazer uma noite lá E eu participava dessas noites com eles todos E até que veio ao Brasil O grupo de dança Alvin Nicolai Que é um dos grupos mais importantes Estados Unidos, Nova York Fazer uma apresentação no Brasil No Jato Municipal E ela me ligou e disse Nilson, quero dar um presente para o Alvin Que é meu amigo Quero dar um presente para ele Eu disse, tá, mas qual é? Eu quero que você faça um show de música amazônica para ele Lá no meu estúdio Para o grupo Eu disse, tá legal Aí juntei o Sanclé do Baixo Que era um grande músico baixíssimo Que tocava já com Timaya no Rio de Janeiro E junto com a filha da Geri Que tocava violino Nós montamos um show amazônico No estúdio Para o grupo do Alvin Nicolai Para os dançarinos, bailarinos E para os companheiros meus Que dançavam comigo Que também não conheciam Naquele momento que eu me senti cantando aquilo E eu disse, esse aqui é o meu caminho Essa aqui é a minha verdade Tá bonito? O Canibão Modernista foi uma canção que fez parte, que faz parte do CD Maniva Que foi uma ideia que eu tinha já há muito tempo de fazer um disco Um pouco com a sonoridade universal, como sempre foi em meus discos As pessoas dizem, pô, você é um artista regional É, eu acho que eu sou até a página 5 Por incrível que pareça Porque todos os meus discos têm bateria, guitarra, baixo Ele não tem uma característica regional O que é regional na minha obra Basicamente é a minha poética A poética que eu circulo com ela Ela sim, é extremamente amazônica Me veio a ideia de fazer um disco que tivesse um título pop E aí foi esse título que rolou na minha cabeça Maniva, eu acho uma palavra muito pop Muito interessante Conversei com o Zeca Baleiro na época Que é meu parceiro E conversei sobre essa história Pô, vamos fazer junto e tal E o Zeca fez comigo essa ideia Passei essa temática Pô, Joãozinho, tem umas ideias assim do Maniva e tal E disse, não, vou te mandar algumas letras E mandou a letra Mandou a letra do Carimbão Modernista E do Cabelo Assaisal Que é uma outra música com essa mesma proposta Engraçado nisso tudo e muito legal É que por causa dessas letras O Zeca se apaixonou pela letra do Joãozinho E hoje o Joãozinho é um dos parceiros do Zeca Que é um belo letrista Que nem precisava de letrista como parceiro Mas tem o Joãozinho hoje como parceiro dele Hoje eu tenho um orgulho Muito grande de me sentir Um compositor amazônico Não só para esse, mas amazônico O dígito banjo, o acorde As velas acesas do rio No céu projetado concorde O índio revendo o Brasil O negro educando o loco O cheiro agressado ao shibiu A arte gritando o acorde É texto escutando o vinil É texto escutando o vinil É texto escutando o vinil É texto escutando o juicy